Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês e estamos aqui hoje para falar de uma música que tem sido super pedida aqui no canal, que é a música Hallelujah, que tem naquele filme Shrek. Hallelujah, 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 Pois é, é essa mesmo. E eu vim aqui para tirar muitas dúvidas porque é assim, uma das dúvidas mais frequentes. Mas só porque tem a palavra Hallelujah, se trata de uma música gospel, fica aqui que você vai ficar sabendo já já. A música Hallelujah é uma música do cantor e compositor Leonard Cohen, é um cantor canadense. E essa é uma música que tem tido versões em vários idiomas, inclusive no português, com a cantora Gabriela Rocha e muitos outros cantores gospel. O pessoal evangélico, por exemplo, fala assim, Gleice, eu quero aquela música gospel Hallelujah do filme Shrek. Então é muito comum, quando você tem palavras de cunho religioso como Hallelujah, que em inglês é Hallelujah, é muito comum achar que é uma música gospel, mas não necessariamente. Hallelujah pode ser interjeição. Sabe quando alguém fala, por exemplo, alguém, a lâmpada da sua casa queimou e você pede seu marido para trocar, ele nunca troca. De repente, do nada ele troca, você fala assim, Hallelujah. Não existe essa interjeição para, tipo assim, ainda bem. Então nem sempre o Hallelujah quer dizer, Deus seja louvado, eu estou adorando a Deus, eu estou num contexto religioso, nem sempre. E essa música não foi feita para um contexto religioso, muito pelo contrário. Trace de um amor que foi frustrado. E aí? Ela foi escrita originalmente no compasso 12 por 8. Essa foi a métrica musical que ele usou. E é uma música que evoca tanto o rock'n'roll ancestral quanto a música sacra cristã. Interessante que ele descreve a progressão harmônica na letra da música, quando ele fala assim, Essa é uma parte da música que descreve essa progressão harmônica. Claro que eu estou usando aqui termos técnicos para quem entende de música. Que é como se ele falasse assim, olha, a canção começa assim, ela segue assim, com dó, fá, sol e lá menor. Essa é a parte da música que descreve essa progressão harmônica. Ou seja, essa referência metamusical que ele dá na canção, enriquece extraordinariamente essa peça musical. Ai, Gleice, não entendi nada, você falou de música, eu não entendi esses termos, a questão não é essa. A questão mais importante é você compreender que nem sempre, só porque tem uma palavra inserida em um contexto, vai querer dizer que aquela música tem aquele cunho religioso ou não religioso, eu diria assim. E claro que a partir da música original surgiram muitas outras versões em inglês mesmo. A música é enorme, no filme Shrek ela não é cantada toda. E a original, se eu não me engano, tem mais de 80 versos. Imagina você. Eu convidei a cantora N.C. do canal N.C. Eu super recomendo se você quiser ela de canto com ela. E ela veio aqui, gente, nos presentear com sua bela voz e cantou essa música. E nós fizemos o combinado, você canta a música e eu vou ensinar o que ela significa. A música é belíssima e riquíssima em detalhes. A gente pode trabalhar a tradução, a gente pode trabalhar os tempos gramaticais presentes na música, a gente pode trabalhar só a pronúncia, a gente pode trabalhar a versão. Tem aí como se diz, pano pra manga. Mas hoje eu vou ficar só com a tradução da música por enquanto, tá bom? A música começa assim Em se falando de pronúncia, é muito importante a gente saber falar as palavras corretamente, porque, por exemplo, a última palavra dessa frase, Se você for ver, começa com CH e agora, Gleice, porque a maioria das palavras que conhecemos com CH tem o som de Tch. Por exemplo, a palavra chair, que é cadeira. Mas eu consigo me recordar agora de duas palavras que são, inclusive, do contexto musical, que começa com CH, que tem esse som de C. Por exemplo, essa que eu acabei de falar, Cord, que significa acorde. Tipo assim, o acorde musical, não no sentido de acordar. Acorda, menino, acorde. Não, no sentido de um acorde musical. Então, nesse sentido é corda. E uma outra palavra com CH do contexto musical é chorus. Chorus. Que meus alunos chamam de choros. Fala assim, Gleice, vamos repetir o choros, pelo amor de Deus. Não é nem choros e nem choros. É chorus, que significa coro, o refrão da música. Então, well, bem, I heard, eu ouvi. There was. There was significa que existiu. Bem, eu ouvi que existiu ou que teve a secret chord. Um acorde secreto. That David played and it pleased the Lord. That David played and it pleased the Lord. That David played and it pleased the Lord. E isso agradou ao Senhor. Essa parte da música é de um trecho bíblico de quando o rei Davi, ele tocou um acorde para o rei Saul, porque ele estava perturbado na sua mente. Então, ele acreditava que através da música, a música o libertaria. E diz de fato, se você for ler lá na Bíblia, de que depois que ele tocou, o espírito mau saiu de Saul. Então, está falando aqui, bem, eu fiquei sabendo que existia um acorde secreto. E esse acorde agradou o rei, agradou o Senhor. Esse Senhor pode estar se referindo ao Senhor Deus ou ao rei Saul. But you don't really care for music, do you? But, mas, you, você don't care, você não se importa. Don't really, você realmente não se importa. Por música, você se importa? But you don't really care for music, do you? You, gente, também pode ser pronunciado como ya. Inclusive, eu acho que ele canta assim, do you, você vai ver que em alguns contextos a Annie canta ya. E ela está certa? Porque muitas vezes na música depende a pronúncia, depende, a pronúncia não, dependendo do sotaque, da expressão musical, do regionalismo, uma série de fatores, você vai ouvir ya. E nessa música é ya. Pode ser, eu também pode, você não tem que imitar o cantor. Mas é interessante você saber que quando você ouvir ya, pode ser you. Em vídeos anteriores, eu já mencionei pra vocês a palavra me, baby, crazy, que pode ser pronunciada diferente, não é mesmo? Well, bem, é assim, it goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. Se você for trazer o pé da letra, fica assim. A quarta, a quinta, o menor cai e o grande acende. Por isso que é difícil às vezes traduzir, porque ao pé da letra é o que eu tô falando. Fourth é quarta, fifth é quinta. Minor fall, ao pé da letra o menor cai, and the major lift. E o grande acende, o que que é isso? Isso eu tô lendo a tradução na internet. Mas essa expressão toda musical quer dizer o que eu falei no início. Se você for contar as notas musicais, primeira, segunda, série e quarta, dó, ré, mi, fá. Então, the fourth, fá. The fifth, que é a quinta, sol. Minor fall, é lá menor. E major lift, é fá. Então, tem tradução que você tem que ter algum conhecimento técnico, que eu não tinha também, eu tive que pesquisar. Porque igual eu te falei, se você for ao pé da letra, fica exatamente assim como eu tô te falando. The fourth, a quarta. The fifth, a quinta. The minor fall, o menor cai. The major lift, o grande acende, nada a ver, né, gente? Então, cuidado quando vocês forem traduzir. Termos técnicos, tem que se ir pra dicionários técnicos. The baffled king composing, hallelujah. O rei frustrado compondo, hallelujah. Aí depois, hallelujah, 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 hallelujah. Não quer dizer que ele tá adorando a Deus, entende, gente? Essa música foi belamente versada no português pra música gospel. Ficou muito linda e eu não tenho nada contra isso, gente. Acho que música é divina, um inspirador. É a essência divina. Acredite você em Deus ou não. A essência divina, ponto final. Então, vale tudo. Eu creio assim. Eu acho que vale a versão. Ficou linda. Mas entenda, a original não tem nada a ver com vamos na igreja cantar essa música. Lá ninguém vai no púlpito cantar essa música pra adorar a Deus. Vocês entenderam isso? Essa parte. A sua fé era forte, era grande, mas você precisava de uma prova. A sua fé era forte, era grande, mas você precisava de uma prova. Quando ele viu uma bela mulher se banhando no terraço da outra casa. E ele teve a fé dele ali testada nesse momento. You saw, você a viu. You saw her. Você a viu bathing. Se banhando, tomando banho. On the roof. No telhado, no terraço. Her beauty, a beleza dela. In the moonlight, ao luar, overthrew you, te derrubou. Eita, lasqueira, coitada do rei Davi. E foi assim mesmo. A história conta isso. Her beauty, her dela. Beauty, beleza. Her beauty in the moonlight, a luz da lua ou ao luar, overthrew you, te derrubou, te nocauteou. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. Aí já faz menção de um outro texto bíblico. Por isso que o pessoal gosta ou acredita que é música evangélica. Não é, gente. Aqui já faz menção de sanção. Já mudou completamente a história. She tied you to her kitchen chair. Ela te amarrou na cadeira da cozinha dela. Eita, 50 tons de cinza aí, hein. She tied you. Ela amarrou você in her kitchen chair. Na cadeira da cozinha dela. She broke your throne. She broke your throne. And she cut your hair. She broke your throne. Ela quebrou o seu trono. And she cut your hair. E ela cortou o seu cabelo. Tá fazendo menção de sanção. Se vocês conhecem a história bíblica. And from your lips she drew hallelujah. Gente, olha. Vocês que são adultos vão entender exatamente o que eu tô falando. E dos seus lábios ela ainda conseguiu arrancar um hallelujah. Consegue imaginar essa situação de que ela quebrou o trono. Amarrou ele na cadeira. Cortou o cabelo dele. E ainda conseguiu a miserável arrancar um hallelujah dos lábios deles. Entenderam o contexto que eu tô falando aqui, gente? Pois é. And from your lips. E dos seus lábios she drew, ela tirou, the hallelujah. Um hallelujah. Pois é. Hallelujah. Vai cantar na igreja agora pensando nessa música. Hallelujah. Maybe there's a God above. But now I've ever learned from love. Was how to shoot somebody who old rule me at. Maybe there's a God above. Maybe que significa talvez. There's. Talvez exista um Deus lá em cima. Maybe there's a God above. Talvez exista um Deus lá em cima. All I've ever learned from love. Essa expressão. All I've ever learned é tudo o que eu aprendi. From love. All I've ever learned from love. All I've ever learned significa tudo o que eu aprendi. From love. Do amor. Was. Foi. Vamos lá ver o que foi que ele aprendeu com amor. How to shoot somebody who outdrew you. Como atirar naquele que te desarmou. Olha o que ele aprendeu com amor. And it's not a cry that you hear at night. E não é um choro. It's not a cry that que you hear. Você escuta at night, à noite. It's not somebody who's seen the light. Não é alguém que viu a luz. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. É um frio e um quebrantado. Hallelujah. Foi isso que ele aprendeu com amor. Não é nada desse romantismo. Não é nada de alguém chorando de amores durante a noite. Não é alguém que viu a luz. Mas é um aleluia sofrido. Meu Deus. Isso tá soando pra mim com mais uma paixão. Gente, é o seguinte. Essa parte que eu falei aqui pra vocês é a parte que tá no filme do Shrek. Que é a N.C. Canta. Inclusive eu vou repeti-la aqui cantando com a sua bela voz. Muito obrigada, N.C. Pela sua participação. Vai lá, gente, no canal dela. Ela dá aula de canto. Se você quer aprender a cantar, corre lá que ela dá aula também por Skype. Tem muitas dicas no canal dela que é bem bacana. E eu deixo você aqui pensativo. Repito o que eu falei no início. Nem tudo que tem hallelujah é de cunho religioso. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Fala inglês. See you later. I heard there was a secret chord That did play and please the Lord But you don't really care for music So yeah Well, it goes like this The fourth, the fifth The minor fall and a major lift Bafolking, composing Hallelujah 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 Your faith was wrong But you need a proof You saw her bathing on the roof You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight Overthrew you She tied you to her kitchen chair She broke a throne She cut your hair And from your lips She drew the hallelujah 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 Maybe there's a girl above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody Who all drew me up Hallelujah It's not a cry that you're here at night It's not someone who sees the light It's a cold one It's a broken Hallelujah 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 This word makes you cry E você tem que tomar tudo o que você tem Só me ligar, porque eu sempre vou estar lá Eu vejo suas próprias cores brilhando Eu vejo suas próprias cores E é por isso que eu amo você E você tem que tomar tudo o que você tem